Trega, 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 trega Quando você pega, é prazinha que você rega O que nunca vai fazer, é tocar na minha cega Quando você pega, é prazinha que você rega O que nunca vai fazer, é tocar na minha cega É no dia boa tarde, eu sou só da morangia Vem dançar comigo, vem, vem, dá uma remoradinha Belo dia boa tarde, eu sou só da morangia Belo dia boa tarde, eu sou só da morangia Quem dançar comigo, vem, vem, dá uma remoradinha Belo dia boa tarde, eu sou só da morangia Eu sou só da morangia Belo dia boa tarde, eu sou só da morangia